24 policiais e 12 médicos veterinários participaram na manhã desta terça-feira de uma operação contra os maus-tratos contra animais. Ao todo, foram verificadas 80 denúncias de maus-tratos. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um dos locais onde já havia uma denúncia. A operação foi batizada de São Francisco, pois é o padroeiro dos animais. Nenhum animal foi recolhido. Os policiais orientavam os proprietários dos cães onde eram constatados os maus-tratos sobre o que precisavam fazer para melhorar as condições dos animais.